O MG Record começa com uma triste notícia para governador Valadares. Morreu na manhã de hoje, vítima de um acidente de motocicleta, o empresário Simão Carlos Pereira Filho, de 62 anos. O caso foi registrado na BR-259, perto de Resplendor. Miguel Brás, o velório está programado para começar amanhã, às 8 horas da manhã. Boa noite para você. Saulo, boa noite para você. Boa noite a todos que estão conosco por esta edição do MG Record. Isso mesmo, os familiares divulgaram agora há pouco que o velório será realizado a partir das 8 da manhã até às 4 da tarde em um cemitério particular aqui de Governador Valadares. A nota ainda sugere, Saulo, que ao invés de enviar coroas de flores as pessoas interessadas enviem alimentos para, sim, formar cestas básicas e entregar algumas instituições aqui da cidade. Pois bem, acerca do acidente foi na manhã desta quinta-feira e, de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar Rodoviária, Simões Carlos Pereira Filho, como era conhecido como Simãozinho, ou melhor, Simão Carlos Pereira Filho, como era conhecido como Simãozinho do Cartório ou Simãozinho do GV Folia, seguia com um grupo de motociclistas para Guarapari, no estado do Espírito Santo, para participar de um encontro de motos. Ainda segundo o boletim de ocorrência, Simãozinho pilotava a motocicleta à frente do grupo, perdeu o controle e bateu contra uma defensa metálica. Em seguida, também colidiu contra uma cerca de arame. Ele foi socorrido para um hospital de resplendor, mas morreu durante um atendimento. Portanto, a motocicleta foi removida e as corporações que atenderam esta ocorrência tomaram todas as medidas necessárias no trecho onde o acidente foi registrado. Então, só para confirmar, o velório acontece nesta sexta-feira, a partir das 8 da manhã até as 4 da tarde, em um cemitério particular aqui da cidade. Saulo.